E aí galera, beleza? Eu sou o Rafael e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, o que a gente vai fazer hoje? Eu tava sem ideia hoje de gravar vídeo pra vocês, daí eu pensei, por que eu não gravo um vídeo pesquisando coisas sobre desenhos animados aqui no Google com vocês? E seguinte, o que eu pensei? Vamos responder alguns quizzes e vamos... Passar um carro na minha rua. Enfim, vamos responder alguns quizzes, vocês vão ver se eu sou realmente bom, se eu sei a maioria das coisas sobre os desenhos, né? Eu creio que eu vou acertar alguns, vai errar alguns, porque eu não sei tudo, né? Eu não assisto todos os desenhos do universo. E a gente vai jogar alguns joguinhos aí que eu achar, vou pesquisar sobre Gravity Falls, que eu vi alguns de vocês comentando que queriam ver alguns jogos sobre Gravity Falls. Eu vou pesquisar aqui no Google e vou ver se eu vou achar, não deve ter muitos, né? Mas enfim, já tá escrito aqui desenhos animados quiz, vou pôr o meu fonezinho aqui, creio eu que a maioria não vai ter música, né? Mas vou deixar aberto aí, vou deixar aberto, não, vou deixar, vou ficar com o fone, né? Aqui que é aberto, cara. Vou ficar, eu ia falar outra coisa, mas enfim. É, vou ficar aqui com o fone, né? E se aparecer uma música aí, a gente escuta ela. Pesquisar no Google, então, quiz de desenhos animados. É, esse aqui eu já vi antes, eu tava, eu pesquisei antes. Não é muito legal esse aqui, não. Então, vamos no segundo aqui. Aqui, esse parece interessante. É o site Quizzer e quiz sobre desenhos animados. É, qual desenho clássico da TV Globinho combina com você? Hum, quiz de personalidade. É, quem você seria em Gravity Falls? Pera aí, eu acho que eu vou nesse. Hércules dizem... Cara, por incrível que pareça, eu nunca assisti Hércules. Eu devo ter assistido quando eu era menor, mas eu não lembro. É, mas eu nunca assisti Hércules. É, qual desenho do Cartoon Network você seria? É, vamos nesse aqui de qual personagem de Gravity Falls você seria. Eu queria, eu quero saber qual personagem seria. É, você é menino ou menina? Menino. Você prefere o bem ou o mal? Não, pera aí, né? Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos no YouTube aqui. Vamos responder, isso aqui é o som de Gravity Falls, rapaz. Você prefere o bem ou o mal? Bem, cara. Você gosta de mistérios? Mistérios? Sim, eu adoro mistérios. Você se considera extrovertido ou introvertido? Que raios é extrovertido? Pera aí. Pausa aqui, que senão o YouTube vai me dar direito a troll. É, o que é extrovertido, cara? Nunca ouvi, tipo, já ouvi essa palavra, mas não sei o que significa. O que é uma pessoa extrovertido? É um adjetivo que permite fazer referência à pessoa que é dada a extroversão. Alguém extrovertido tem tendência a se socializar com facilidade a se destacar-se no... Eventos. Hum, interessante. E o que é? Introvertido, então, deve ser ao contrário de extrovertido, né? Nossa, eu sou a pessoa mais burra do mundo que não sabe o que é extrovertido e introvertido. Tá, entendi. Eu acho que eu sou extrovertido, né? Você tem muitos amigos? Não, não tenho amigos. Não, brincadeira, eu tenho amigos, sim. Então, vamos lá. Calculando o resultado. Gostei muito o Dipper. Uau. Será que se eu responder ao contrário, tipo, cai outro personagem? Cara, às vezes eu tenho medo desse site, tipo, só colocar apoio. Se ele for menino, coloca Dipper. Se ele for menino, coloca Mable. Vamos fazer o contrário, só pra ver no que que dá. Vamos lá. Porque... Vamos lá. Você é menino, sou menino. Você prefere bem ou mal? Mal. Você gosta de mistério? Não. É você. Eu sou introvertido. Não. Mais ou menos. Não, tá de sacanagem isso aqui. Não é possível. Vamos de novo. Eu sou menino. Eu gosto do mal. Eu gosto de ver sério. Eu sou introvertido. E eu não tenho amigos. Ah. Você é do mal, mas você é engraçado. Eu sou o Bill. Não, então eu achei que... Tá certo, tá certo, tá certo. Eu achei que ele só... Tipo, se você colocava que você é menino, ele dava o Dipper pra você. Se você colocava que era menino, ele dava Mable pra você. Mas vamos nesse aqui. Qual o desenho da... Perto da TV Globinho. Cartoon, né? Tipo. Da TV Globinho combina com você. Tomar um cafezinho, né? Cafezinho. Não, mentira. Não é café, não. É água. Vamos lá. Iniciar o quiz. Você prefere trabalhar sozinho ou em equipe? Em equipe, né? Claro. Isso. O que escolher um deus grego tem a ver com... Qual o desenho da TV Globinho seria? Enfim, eu vou escolher um aleatório porque eu não conheço nenhum desses aqui. Aliás, vamos escolher os deus aqui. Quem é você no seu grupo de amigos? O antissocial, o conselheiro, o festeiro, o inteligente, o engraçado, o amigo de todos. Qual era a sua matéria escolar favorita? É, na verdade, né? Qual é a sua matéria escolar favorita? A minha matéria favorita, rapaz. Eu gosto muito de educação física. Quem não gosta de educação física, né? Escolha o lugar que você gostaria de conhecer. É, Emirados Árabes, Grécia, Holanda, Suíça, Tailândia, Itália. Eu vou pela foto, cara, porque, meu Deus do céu. Olha esse lugar aqui é bonito. A Holanda também é bonito. A Tailândia. Vamos na Suíça. É, qual o seu gênero de filme favorito? Comédia, fantasia, aventura, né? De aventura. Eu gosto mais de aventura. É, você costuma pensar muito antes de agir ou agir sem pensar tanto? Muito antes de agir. Muito mesmo. Dragon Ball Z. Tipo, eu não entendi qual que é a lógica que eles fazem pra escolher qual desenho combina mais comigo. Mas, enfim, né? É, vamos pra outra agora. Quiz de 10 perguntas sobre os desenhos animados. Ah, é do mesmo site. Então, vamos lá. Iniciar quiz. Qual é o nome completo da Marge? É, Marge J. Eu errei. Não, peraí. Vamos de novo. Eu não entendi. Qual é o nome completo da Marge? Mar, Monjory Bonvier Simpson. Nossa, velho. Eu não sabia disso. Tipo, Marge é abreviado? É Monjory Bonvier Simpson mesmo. Caramba, eu não sabia disso. Qual é o verdadeiro nome da Ravenna? Raquel Roth, Rochelle Corvo, Michelle Raven. Ó, Raven. Cara, será que vai ser só de nome isso aqui? Eu não faço ideia, velho. Eu juro que eu não sei. Eu acho que é... Rochelle Rachel... Unido, Unite, essa não é ninguém ver. Qual que era mesmo? Vamos voltar lá. Era Rachel Roth. Isso mesmo. Qual que é o nome completo do Gumball? Gumball 3, sofreu ação, né, pô? Aí tu pegou pesado, né? Grave Falls e Gumball vai comigo. Quando foi lançada a série Grave Falls no Brasil? 25 de janeiro de 2005, 6 de outubro de 2004, 18 de 2011 ou 30 de setembro de 2012? Foi entre 2010 a 2000 e... Será que foi no 18 de junho de 2011? Porque 18 de junho é o aniversário do Alex Richard. Então, será que foi no dia 18 de junho? Nossa, não, velho. Era depois. Tô errando tudo. Enfim, vamos lá. Ah, eu não posso. Eu não posso. Eu voltei o site, mas eu não posso. Vamos errar se eu errei, né? Porque seria meio injusto, senão no final ele ia dar uma resposta errada, né? Então, vou lá. Aqui eu acertei. E aqui eu errei. Nossa, eu tinha certeza que era aqui. 18 de junho, pra quem não sabe, é o aniversário do Alex Richard. Então, faria sentido ele ter lançado o Grave Falls no dia do aniversário dele. Mas, enfim. Foi em 30 de setembro de 2012. Cara, eu creio eu que foi Bravest Warrior. Não fazia ideia, mas... Nossa, tem umas perguntas aqui que, tipo, quase ninguém ia saber, mas beleza. Em Star Wars e a Força do Mal, qual é o nome completo do Marco? É Marco... Vines, não. Isso aqui é Groove Falls. Marco Araújo Dias. Marco Grazi Dias. Marco... Eu acho que é Marco Ara... Não, não é Marco Araújo, mano. É a terra do todo. E apenas o show, qual é o animal... Qual é o animal do Mordecai? Mordecai. É uma gralha. Em Droga Balzei, quem diz a famosa frase, vou te transformar em chocolate? É o Majin Buu. E o Eliropony, qual é o nome completo de Pink Pie? Ah, daí tu pega pesado, né? Eu não assisto o Eliropony, né, cara? Unidu, unite, salame, ningui. Você fez calorias, foi você. Vem, vai, ok. Tá, eu nem ia saber de jeito nenhum. Em Miraculous Ladybug, qual é a identidade secreta do vilão Hulk Mopso? Identidade nunca foi revelada. É um mistério. Você realmente gosta dos desenhos, mas não chega a ser um fanático. Vamos lá, respira. Vou até comer uma bala aqui. Uma bala só pra metade. Tomar a minha água. A água com bala não fica muito bom. Não fica bom mesmo. O que eu fui fazer? Nossa. Vamos pra outro. Quem você seria da família Waterson? Qual a sua principal qualidade? Inteligência, calma, feliz, responsabilidade e bondade. Hum... Hum... Poxa, bondade, né? Eu sou muito bom doce. Você prefere salgado ou doce? Nossa, essa bala não termina nunca. Salgado. Se cresce na luteria, o que iria fazer? Comprar uma mansão. Comprar doces. Comprar os melhores eletrônicos. Viajaria pelo mundo, óbvio. Qual o seu principal defeito? Preguiça, antissocial, raiva... É, preguiça. Eu sou muito preguiçoso, velho. É, você se considera otimista, pessimista ou realista? Eu sou otimista. Se praticasse alguma atividade, qual seria? Acupamento, arte marcial. É, preferir ficar em casa sem fazer nada. Aprender a tocar algum instrumento. Natação. Hum... Aprender a tocar algum instrumento. Instrumento. Eu tento aprender o violão, mas nunca consigo. Então, enfim. Você se adapta rapidamente às mudanças? Sim. Nossa, a bala não termina nunca, velho. Aí, foi. Nos trabalhos em grupos, quem é você? O que faz sua parte? O que lidera? O que pede para colocar o seu nome? O que faz sua parte, né, pô? Tu demora a entender as coisas? Às vezes. Sou muito ler. Eu seria a Nicole Watterson. Na verdade, não faz sentido, né? Se eu fosse a Nicole, eu teria que porque eu sou inteligente. Eu não sei se teve pergunta que perguntou se eu sou raivoso. Mas, enfim. Esse outro aqui parece ser bem legal, que é do site Fatos Desconhecidos. É o Quiz. Você pode acertar o nome desses 63 personagens de desenhos animados? Vamos tentar, então. Vamos lá. É, só deixa eu fechar um anúncio aqui. Vamos lá. Quem que é esse personagem? O Frajola. É, Homer. Uita, tô clicando tudo errado aqui. Mickey Mouse. É, uixi. Esse aqui eu não faço ideia, mano. Bullick. Não, era o Rock. Vocês vão me julgar pra caramba, mas eu não faço ideia de quem querer. Quem que é esse? É o Coyote. Bob Esponja. Ah, eu não lembro, não lembro, não lembro, não lembro. Errei. Não sei se é o South Park. É o Patolino. É o Patolino. É o Gaguinho. Scooby-Doo. É, George P. Jetson. Bat Boop. É, Piccolo. Pica-Pau. Jerry. Nossa, quase que eu cliquei em tom. Bom, esse aqui é o Gato Félix. Escolheram a melhor foto dela, né? Essa aqui é a Alex. Ó. Ó a foto, mano. É, quem que é esse aqui? Shirika ou Balu? É o Balu. Quem já assistiu esse filme? Muito bom, né? É, eu não faço ideia, mano. Não assisto esse tipo de desenho adulto swing, né? Eu assisto de vez em quando, mas não esse aqui. Eu vou chutar que é o Brian. Nossa, acertei ainda. Enfim. É, Timão. O Puma, Timão. O Puma, Timão. É, por que que eu pensei tanto? Esse aqui é o Mike Casalski. É, o Pateta. Hum. O que que eu tô pensando, cara? O Pinocchio. Eu fiquei tipo, o que que é isso? É o que eu tava vendo os nomes. Mas é, o Gepetto é o pai dele, né? Se eu não me engano, o pai que cuidou dele. Esse aqui é o Woody. Que logo, logo vai ter o Toy Story 4. Que vai ser pra chorar pra caramba. E esse aqui é o Linguado. Ou Sebastian. Linguado é o peixinho, né? Esse é o Sebastian. É o Popeye. O Garfield. Nossa, eu assistia muito o Garfield quando era menor, velho. Assisti e lia, né? Porque se você não sabe, ele tinha o Gibizinho também. É, esse aqui é o Gasparzinho. Elsa. Dory. É, Relâmpago McQueen. Relâmpago Marquinhos. Esse aqui é o Dumbo. É a Cruella de Vil. Esse aqui é o Besoio. Esse é o Dexter. Johnny Bravo. Cérebro ou Pink? Esse aqui é o Pink. Eu não lembro. Nossa, faz muito tempo que eu assisti esse desenho. Passava, se não me engano, no SBT de manhã. Acho que esse aqui é o Pink. O Cérebro é o outro que é o mais inteligente, né? Nossa. Esse aqui eu lembro que eu jogava um jogo no Playstation 2. Que era os três. Era três. Acho que ia ser a Lori. Não, era a Dot. Era a Dot. É do Hugrits. Nunca assisti o Hugrits, mas eu vou chutar que é a Angélica. Mérida. Jenny Jetson ou Rosie? Jenny Jetson. Família Jetson. Penadinho. Charlie Brown. Esse é o Gohan. Nossa, é porque tá aí criança, tipo, eles parecem tudo igual, mas enfim. Gohan. Esse é o Zeco Omey. O Catatau é o parceirinho dele menor lá. Esse é o Super Mouse ou Ligeirinho? Super Mouse. Fred. Nossa, não acaba nunca. São 63. Eu tô no 48. Velma ou Verônica? Velma. Tem hora que eu penso... Viu como eu sou lerdo? Fico pensando as coisas, tipo, wow. Ash ou TIE? TIE. Brock ou Tracy? Tracy. Quem assistiu Pokémon sabe. Esse é o Bubble Bee ou Optimus Prime? É o Optimus Prime. Buzz ou Taz? É o Taz. O que que eu tentei fazer aqui? Essa é Jasmine ou Ariel? Jasmine ou Ariel? Jasmine ou Ariel? Ariel. É, confundi. Professor Super Poderoso. Professor Utônio. Essa é a famosa, linda, maravilhosa, perfeita. Jessica Rabbit. É a Malévola. O Flying Rider. O Wally. Tá fácil. Eu achei que ia ter uns mais difíceis. Olha esses mais antiguinhos que eu nunca cheguei a assistir. Deu, não lembro. Esse é o Banguela. O Fry. Tá acabando. Esse é o... Mike... Não, esse é o Leonardo. O Michelangelo dele é laranja, se eu não me engano. É, esse é o Papai Smurf. E por fim, o Alvin. Esse é o Alvin antigo, né? Ou é o novo. Yabarabadu! Você é praticamente um especialista em desenhos. 60 barra 63. Errei 3 por burrice. Mas enfim, acertei 60. Quero ver quem supere isso aí. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos jogar alguns joguinhos de desenhos animados. O que que eu vou fazer? Vamos digitar aqui. Jogos. Gravy. Fals. Então vamos jogar esse aqui. The Twin Mystery. Vortex of Doom. Mabel, você viu o Vortex? É, vamos sentar. É, achar alguma coisa. Ok, Dipper? Tá. Aqui nós movimenta eles. E o espaço a gente pula. Peguei uma meia estrela. É basicamente isso? Ah, só é difícil por causa que tem que controlar os dois. Peraí, vamos voltar tudo. Eu tenho que pegar aquela meia estrela lá em cima. A pula aqui. Nós temos que se concentrar na Mabel por enquanto. Pegou aqui. Daí nós vem aqui. E aí, ó. Conseguimos. Estrela completa. Completada. Agora tem uns obstáculos, né? Agora ficou mais difícil. Tá, agora a gente se... Ué. Tá, o Dipper. Nós deixa ele aqui. Daí nós vem com a meia... Ah, moleque. Profissional nesse jogo, rapaz. Tá me tirando. Pera, só deixa eu ver como é que eu deixo. Aí, consegui. Legalzinho. Até divertido, divertido. Vamos lá, então. A gente deixa... Pula aqui. Vem aqui. Pula aqui. Peguei meia estrela. Oh, caramba. Tá, pera. Vamos lá. Ó, pulou aqui. Pulou aqui também. Pulou aqui. Tá. Isso. Consegui. Até que eu faço. Agora nós deixa o Dipper aqui. E vem com a meia boa. Aqui. Peguei meia estrela. E volta aqui. Arr. Nossa, muito legal. Se vocês quiserem jogar esse jogo, ó. The Twin Mystery Vortex of Doom. Muito legal mesmo. Curti mesmo, cara. Tipo, bem simplesinho. Opa, perdi. Bem divertidizinho. Divertidozinho. Mas é um pouquinho difícil. Eu tenho que raciocinar. Dá uma raciocinada bem. Vamos lá. Pega a estrelinha aqui. Deixa o Dipper aqui, velho. Aê. Conseguimos. Muito legal mesmo, ó. Parei no level 5 aqui. Bem divertidinho. Gostei mesmo. Bem simplesinho o jogo. Mas se vocês quiserem jogar. O nome tá aí, ó. The Twin Mystery Vortex of Doom. Galera, eu vou parar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo relatório. Ficou meio grandinho. Eu vou... É... Eu acho que deu... Eu acho que eu tô uma meia hora aqui gravando. Mas eu vou cortar e vai ficar uns 15 minutinhos pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É... Escreve alguma coisa no comentário. Comenta alguma coisa pra eu fazer em breve. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal secundário que tá aí na descrição do vídeo. E é isso. Um grande beijo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E... Tchau. Tchau.